O que é isso? O que ele disse? O que foi feita? Come on. Vamos fazer uma camiseta? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ok, vamos ver o que é isso. Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no canal e inscreva no canal e inscreva no canal. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Um... 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 Ahahahah Perfeccated TM2 Game Um... Um... So we need to be careful Uh... Cando? Ok 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 Everyone is there Wow It's over It's over You're not lost You're not lost You're lost Ok 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 Nice Ok Ok More enemies Spiderman is not ready for this Ok A little bit A little bit A little bit Press Venom Punch Ok 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 Venom Punch No problem Venom Punch Easy to go Ok I'm not You got the shield Eu vou te dar uma olhada aqui. Se você não me esquece, eu vou te dar uma olhada aqui. Vou te dar uma olhada aqui. Ok, não tem que ir embora para nós. Eu acho que a gente tem que ir atrás desse jeito. Então não é isso. Ela vai fazer a follow. Aperte! 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 Isso é entre eu e o Rob Sein! Como é que nós usamos a palavra? Como é que você parar de ser tão... Ela ainda não está cansada. Ok, vamos continuar. Aperte! 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 Jove! Aperte! 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 . 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 Oh! Ele está fazendo isso. Meu Deus! Ele está me derrindo. Miles? Oh, isso é legal. Ok, isso foi bem. A canistra vai. A canistra vai. A canistra vai. A canistra vai. Alright. Then say some advice. Then Aaron will leave. Free. Ok. Let's go there. Ok, let's meet Aaron. Get some advice. Não tem a franchei pôr. O que é isso? Como eu nunca ouvi sobre isso? Porque nunca terminamos. Nós chamamos de ruas de rua em torno. Queremos a cidade ser o nosso pecado. Mas seu pai tinha os mestres. E depois que tudo foi ruim entre nós. Mas você pode terminar o que não pudemos. Além disso, vai levar sua mente de trabalho. Sim. Sim. Ok. O que eu faço? Peguei isso. Ok. Então você relaxa a sua mente. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Estou fazendo uma escala? Você vai fazer isso. Que Filho da sua mente. Agora vai fazer uma escala na Cardinal. É preciso achar uma escala. Certo. Agora vou fazer uma escala. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ele vai embora e o que ele vai embora. Ok, relaxe. Ele vai vir com a frowler, não vai vir com a pressão. Vamos ver a essa história. Ok, isso não é. Nós recebemos de saúde e samples, então vocês vão ver uma história. Acredito, agora a história. Oh, scene. Agora está a localização. Ela não é a missão, ela não é a missão. Ela é a missão, ela é a missão. Se você não me engana, ela não vai nos derrubar. Certo de Sambo Miles, ele não vai largar. Se você não me engana, ela não vai nos derrubar. Mas ele não vai nos derrubar. Tudo bem, é hora de chamar Finn, para ver as respostas. Oi, Spider-Man. Finn, hey, nós precisamos ir em pessoa. Então você pode me mentir de novo? Então eu posso fazer isso certo. Por favor, me encontre em Triniti Church. Não mais mentiras, eu prometi. Se você está me enganando com... Ok, eu vou te ver. Ok, agora eu vou te ver. Agora eu vou te ver. Um Triniti Church. Agora eu vou te ver. Não me engano, eu vou te ver. Essa é a procreação. Então eu vou te ver. Agora você vai na frente. Eu não vou te ver. Agora eu vou te ver. Você não está aqui? Não tem uma chance de me matar. Mas você não está me matar. Você não está me matar. Ele está no final. Ele está no final. Você não está me matar. Ele está me matar. Ele está me matar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está me perguntando. Ele está me perguntando. O que é isso? Ele está me perguntando. Ele está me perguntando. Ele está me perguntando. O que você tem? A rádio! Ele foi derrubado! Como ele está atingindo? Ele está atingindo ele a 2x e atingindo. Ele está atingindo ele a 3x. Ok, ele não tem a power de venom. Ele não tem a power de venom. Ele não tem a power de venom. Something's wrong. Ok, simon crigger. Eu acho que eu esperava que você e eu iria. Onde estamos? Você está atrás da escuridão, bud. Este é o nosso maior prédio. E aqui a sausagem é feita. Você é uma verdadeira, você conhece isso? Você sabe quando o meu irmão e eu desenvolvi um novo form? All você fez foi colocar seu nome no patente. Ele disse que a única coisa que você sabia fazer Ela disse que ele tinha na dota York de venom. Nousc. Não tem nada. Tem nada a fazer. It becomes aossido. Defensos? Oh, man, that's hot. You see, I'm gonna get that mask off of you, and then I'm gonna find out what makes you tick. Because you just... smell like next-level bioengineering, and you know what that smells like to me, kid? That smells like money. Okay. I'm gonna hit the gym. Leg day, can't skip it. Get her to tell us where my new form is. Yeah. Can't really open the plaza without it. Okay. He's coming back to the new form. That's the new form. Okay. You got it. You got it. You got it. Não, não é? Você tem um ultimitabilidade. Vai! Não é por isso que ele esteja contra ele? Porque ele também tem medo do Spider-Man. Ele não tem medo do que ele esteja contra ele. Ok. Vamos lá. Vamos lá.